Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui para mostrar para vocês como fazer uma maquiagem dupla. Se vocês quiserem ver, vem comigo. Gente, com essa maquiagem aqui mas eu tenho outras como essa que é aquela que eu usei dizendo que eu usei essa maquiagem aqui no vídeo que eu estava mostrando a vocês meu vestido longo ou foi que eu ensinei vocês a fazer maquiagem? Bom, para começar eu vou passar essa cor aqui douradinha, que eu também usei no vídeo do vestido que eu fiz para vocês, tá? E eu vou passar aqui eu vou passar no olho todo vou passar com o dedo mesmo, porque não gosto de passar com aqueles negócios de maquiagem sabe? eu passo no olho todo tá? eu vou passar nesse outro olho e já mostro a vocês passei aqui, ó e eu estou com essa aqui e eu vou passar o azul eu vou passar só nesse cantinho aqui de cá e já ela mostra para vocês eu fiquei assim e aí, vocês gostaram? então deixa o seu like e se inscreva no canal tchau, tchau e até o próximo vídeo tchau pessoal eu fiquei assim eu fiquei assim eu fiquei assim hahaha tchau 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 tchau